Pessoal, começando a época super deliciosa do ano, a época de festa junina que a gente come, 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 quer comer mais! Olha só, eu trago uma receita hoje de um doce que eu amo de paixão, mas eu confesso que às vezes eu tenho muita preguiça de ficar ralando o milho. Então essa receita é muito prática, eu vou mostrar como. Olha só como a gente começa, 400 ml de leite. Milho verde, peneira para sair todo o líquido, a gente não vai usar o líquido, bate bem. Vamos peneirar diretamente na panela. Agora a gente vai colocar 3 quartos de xícara de açúcar, manteiga sem sal. 100 ml de leite de coco é opcional, se você não quiser usar o leite de coco, acrescenta 100 ml lá na hora do leite no liquidificador. Vamos colocar em um refratário. Polvilhar com canela em pó, mas é opcional também. Bom pessoal, é isso aí, festa junina rolando. Vamos comer, vamos comer muito, mas também vamos dançar quadrilha. Deixa o milho para ralar para a próxima vez. Eu fico por aqui, logo mais tem novidade aqui no nosso canal. Se você curtiu, dá um joinha, comenta, compartilha, faz tudo que tem direito. Beijos, fico por aqui, tchau!